Oi gente, no vídeo de hoje eu vou estar aqui, pessoal, retirando uma planta de uma embalagem que está um pouco apertada e vou estar passando para outro vaso, para uma bacia que eu ganhei. Vamos lá então, pessoal. Olha só, pessoal, essa planta está plantada aqui nessa embalagem. Eu ganhei uma bacia de uma amiga minha que estava encostada, então ela me deu essa bacia. Ah, então, pessoal, eu vou estar repassando essa planta para essa bacia, porque a bacia é bem grande e ela vai estar desenvolvendo melhor na bacia. Então, eu vou aproveitar essa bacia que a minha amiga me deu. É um tecilho de cozinha, que estava encostado, que ela não queria mais, e deu para mim. Então, eu vou estar fazendo dessa bacia um vaso. Vamos lá então. Aqui, pessoal, eu já peguei um pouquinho de terra no meu quintal. Eu vou estar colocando, eu vou colocar um pouquinho de areia. Gente, essa bacia, olha como ela é enorme. Vai dar um belo vaso. Aqui está a plantinha. Bom, pessoal, eu cortei aqui o vaso, né, com a fata. Ela está tirando aqui todo o vaso, sem prejudicar a planta, né, sem prejudicar. Aí eu cortei aqui a embalagem. Aí vai estar saindo toda a terra já toda fixada aí na raiz da planta. Vou ver se está cortando aqui mesmo um pouquinho, pessoal. Vai ser preciso. Olha, gente. Saiu todinha. Olha só. Está vendo, pessoal? Saiu por completo. Coloquei essas pedrinhas aqui no fundo, uns pedacinhos de tijolo, para estar ajudando aqui na drenagem. Agora eu vou pegar aqui da terra. Vou estar colocando aqui, pessoal. Aí coloquei mais um pouco. Agora eu vou colocar a planta. É só, pessoal. Coloquei a planta aí bem no centro ali, bem no meio, né? Agora eu vou colocar mais terra, colocar mais areia, né? Com um pouco de areia. O que é bom, né, pessoal? Areia é bom para ajudar aí na drenagem. As plantinhas gostam de areia no meio. Assim com terra, né? Colocar mais terra. Vou enchendo aqui, pessoal, do café que eu volto, tá? Pessoal, agora eu vou estar colocando um pouquinho de casca de ovo. Olha, gente. Eu fiz um farelo aqui. Casca de ovo. Quebrei as cascas, né? Olha, gente. Aí ajuda aí. Tem vitamina, né? Para sair para as plantinhas. Casca de ovo. Triturei a casca de ovo. Então, vamos, então, agora é cheio de terra. Depois eu vou colocar aqui mais uma camada de areia. O vaso ficou lindo. Olha só, pessoal. Agora eu vou estar retirando essa folha amarela. Então, essa folha aqui está amarela. Aí eu vou retirar ela, pessoal. Vou cortar ela. Aí cortei. Eu tirei ela. Agora só aguar. Tirar aqui a poeira das folhas, né? Porque quando eu estava aqui plantando, colocando a terra, foi poeira. Então, eu vou dar uma aguadinha e o vaso já está pronto. Olha só, gente. Como ficou lindo ele ali na bacia. Eu acabei de aguar ela, pessoal. Agora ela está com as folhas bem limpinhas. Está toda bonita e ficou linda aqui nessa bacia. Ficou muito bonito. Agora que ela vai ter espaço para desenvolver. Vai estar saindo mais folhas. mudas, né, pessoal? Tem bastante espaço nessa bacia. Tem muito espaço. E a plantinha, com certeza, vai amar. Gente, eu só não sei o nome dessa planta. Aí vocês me perdoem, tá? Ela dá uma flor. Uma flor diferente. Ela é diferente, essa flor. Sabe, gente? Mas só que eu não sei o nome dessa plantinha. Vocês me perdoem. Aí vocês me perdoem, tá, pessoal? Aí ficou assim o vaso. Na bacia. Eu agradeço a minha amiga Valdete. Que me deu essa bacia. Tá, Valdete? Fiquei muito feliz aí por você ter, né? Me dado essa bacia. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Gente, olha só. Ontem eu plantei esse comigo. Ninguém pode. Está muito lindo também. Plantei ontem, pessoal. Ele estava também numa embalagem menor. Aí ontem eu repassei ele para esse vaso. Olha que lindo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Que todos com Deus. E até o próximo vídeo. Olha que lindo. Obrigado.